O Parlamento Grego discute e vota esta quarta-feira o segundo pacote de reformas apresentado pelo Governo de Alexis Tsipras. As propostas introduzem alterações no Código Civil e incorporam na legislação grega a Diretiva Europeia BRRD referente ao saneamento dos bancos e à garantia dos depósitos bancários até aos 100 mil euros. De fora ficam para já a eliminação de exonerações fiscais dos agricultores e as restrições das reformas antecipadas. Somos obrigados a implementar um acordo difícil, um acordo que fomos forçados a aceitar e que vai ter efeitos negativos na maioria da sociedade. A aprovação destas medidas é uma condição para que o Governo e os seus credores possam iniciar as negociações para um terceiro plano de resgate para a Grécia. Fora do Parlamento haverá resistência às reformas estruturais e o próprio Estado pode arrastar os pés. Não há vontade das pessoas, nem do Governo, e esse é que é o problema. Estar a forçar alguém a fazer algo que não quer pode facilmente haver uma regressão e erros. O Governo de Alexis Tsipras enfrenta uma nova prova de unidade depois de 39 deputados de Siriza não terem apoiado o acordo com os parceiros europeus na votação de quarta-feira passada, o que levou a uma remodelação do executivo grego.